Vamos então atualizar as informações do leito do Rio Doce na cidade com o repórter Miguel Brás, que volta ao vivo. Miguel, boa noite pra você. Como está a situação do Rio Doce? Onde você está? Ei, Saulo, ótima noite pra você e para todos que acompanham esta edição do MG Record. Neste momento eu estou no centro da cidade, bem ao lado do Rio Doce. Agora há pouco a Defesa Civil Municipal emitiu mais um comunicado acerca da situação do Rio. De acordo com o informe, o nível está em 2,35 metros, de acordo com a régua do SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares. Esta medição foi feita às seis da tarde desta quinta-feira. E olha só, ainda de acordo com o órgão municipal, a previsão é de que o Rio atinja 2,65 metros até às dez da noite de hoje, né? Continuando e com previsão também de continuar subindo. A Defesa Civil orienta os moradores de áreas ribeirinhas que continuem mantendo todos os cuidados de segurança, que se mantém em alerta e que em qualquer situação acione a Defesa Civil pelo telefone 199. Em caso de emergência também, pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. E olha só, Saulo, de acordo com o site Climatempo, a previsão para Governador Valadares, para esta sexta-feira, é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuvas durante a tarde e a noite. Então, só reforçando, né? A última medição do SAAI, feita às seis da tarde, aponta que o Rio está em 2,35 metros. Saulo.